O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Instituto de Defesa do Consumidor de Minas Gerais, multou uma chuperia mineira por uma publicidade considerada abusiva. O estabelecimento de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, fez uma publicação nas redes sociais na qual informava mulheres de minissaia ou vestido acima do joelho não pagam até as 23 horas e bebem a noite toda. O post foi feito em 25 de junho de 2017, mas a decisão do Ministério Público foi tomada nesta segunda-feira. O PROCON afirmou que a publicidade é abusiva por ser discriminatória. Os termos da publicidade difundida reforçam sobremaneira a objetificação da mulher. Isso porque, mesmo que de forma velada, o anúncio em apreço preconiza a qualificação do público feminino como um atrativo da casa, conduta que se revela extremamente discriminatória e repudiável, escreveu na decisão o promotor Fernando Rodrigues Martins. O promotor esclarece ainda que a publicidade vai contra a igualdade de gênero almejada pela Constituição Federal. Ao ser notificado, o proprietário apagou o post e fez uma retratação na página, ainda antes do processo. A decisão cabe recurso.